Aqui no indicador do meu forno está marcando 1220 graus. Isso equivale ao cone 6, mas o cone 7 caiu. Meu forno está com problema, né? E agora o que eu faço? Isso é uma pergunta recorrente que eu respondo. O seu forno não está com problema. Fica aqui que eu vou te mostrar. Bem-vindos ao canal. É super comum as pessoas me procurarem exatamente com essa situação. O forno está marcando uma temperatura, mas lá dentro do forno caiu um cone equivalente a uma temperatura muito maior. E as pessoas ficam desesperadas que o forno tem problema, que precisa mandar arrumar. Sabe o que acontece? O cone, ele mede uma coisa. O conjunto do termopar, que é o pirômetro indicador, ele está te mostrando a indicação de outra coisa. Por isso, por esse motivo que eu explico no meu curso, Formação Básica de Queima, tem uma parte que é introdutória só sobre tudo que você precisa saber para não ter esse tipo de confusão e esse tipo de dúvida. Porque cada medidor de temperatura, ele está medindo uma coisa diferente. Por exemplo, esse medidor aqui, a laser, quando você aponta ele para a peça cerâmica e ele te dá a temperatura, a temperatura é a temperatura da superfície da peça cerâmica, não necessariamente do resto. Ele te mostra exatamente aquela temperatura onde ele está incidindo, que é a peça cerâmica. Quando você tem o termopar ali no forno, ele manda uma informação para o indicador, que é isso que você vê no reloginho ali na frente, que é a temperatura da atmosfera dentro do forno, do ar dentro do forno que está circulando. Isso é outra coisa. E o cone, ele vai te mostrar, ele vai te indicar a quantidade de calor que tem dentro desse forno. Isso faz diferença, Flávia? Faz. Vamos ver primeiro o que é um cone. Um cone é isso aqui, olha. Ele é uma piramidizinha, tá? Tem a forma cônica, sim, mas ele não é redondinho como um cone. Ele é feito de um material argiloso e ele tem essa graduação aqui. Você faz uma base de argila crua, ou você pode comprar uma base retratária, como você preferir. Espeta o cone aqui. Ele tem que ficar com a base dele ao apoio, tá? Então ele fica desse jeito aqui dentro do forno. E você coloca ele no forno pra quê? Pra quê? Quando chegar na temperatura do cone, ele vai... Opa, ele tava na exposição. Ele vai começar a envergar, sim. Exatamente como você tá vendo aqui nesse vídeo. Tá vendo que quando chega na temperatura do cone, ele começa a cair, indicando que você atingiu aquela temperatura. O cone você compra pra diferentes temperaturas. 1.240, 1.260, 1.280, cones baixos também. 1.060, 1.080 e 1.000. O que significa essas diferentes temperaturas? Esse material argiloso de que é feito cone, ele é um material que quando chega numa determinada temperatura, ele derrete. Considerando os diferentes mixas, diferentes composições dos cones, ele vai derreter quando atingir temperaturas diferentes. Por exemplo, esse aqui vai cair, vai começar a derreter e cair a 1.000 graus. Esse aqui a 1.240. Mas por que então a gente fala dessa temperatura com cone e não com as faixas de temperatura? Porque pra unificar e não ficar nessa dependência de equivalência de Fahrenheit, Celsius, foi criada uma tabela em que você, ceramista, mede pelo cone. E cada cone tem uma faixa de temperatura correspondente. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Vamos olhar comigo essa tabela aqui. Perceba que o número do cone, ele começa com zero. E a temperatura dele é bem baixa. Depois, esse cone, que começa com zero ainda, ele vai diminuindo como se ele estivesse numa contagem de trás pra frente. Eu gosto de fazer uma analogia com os números positivo e negativo. Sabe quando você tem o zero, tudo que vem pra direita do zero é número positivo, tudo que é à esquerda do zero, número negativo. Presta bem atenção numa coisa aqui. Nessa tabela da Orton, que é um dos cones pirométricos mais conhecidos do mundo, e ele serve como referência, você tem aqui várias colunas, tá certo? O que significa isso? Que você tem tipos de cone diferentes, self-supporting, que é aqueles cones que ficam sozinhos, eles não precisam dessa base, os cones grandes e os cones pequenos. E você tem uma subdivisão dessas colunas, que é uma queima regular, uma queima mais rápida. Por que isso? Por que? O cone, ele mede e mostra pra você exatamente o que vai acontecer com a sua peça cerâmica, porque o cone é a gila. O que o cone te mostrar, a maneira como ele vai se comportar, é exatamente como a sua peça cerâmica vai se comportar. Ele tá mostrando pra você não só a temperatura, como o pirômetro, o indicadorzinho do reloginho, ele tá mostrando pra você a quantidade de calor, e o que esse calor faz com ele. E isso tem diferença? Tem diferença sim. E eu vou te dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer. Liga o forno da cozinha a 180 graus. Deixe o forno pré-aquecendo, bate um bolo de chocolate, põe na forma e põe ele dentro do forno. O forno tá a 180 graus. Deixa 10 minutos e tira. Você não tem bolo. Ainda não vai tá assado, ele vai tá todo melado. Se você deixar ele 40 minutos, você vai ter bolo. Se você deixar ele duas horas, você vai ter carvão. Continua a 180 graus. A temperatura é 180 graus. O seu forno da cozinha não tem problema nenhum. Mas, pra assar o seu bolo, você precisa combinar a temperatura e o tempo que ele fica lá dentro. E se o tempo variar, o bolo vai variar. O bolo é a sua peça cerâmica. O bolo é o cone. Você pode colocar ele lá em 1220 e deixa um determinado tempo, é um comportamento, é uma peça de argila que você vai ter em cerâmica. Se você deixar oito horas, é outra peça cerâmica. Se você demorar 15 horas pra chegar nos 1240, é outro resultado que você vai ter. E é isso que você tá confundindo. Porque você tá usando medidores de temperatura que indicam coisas diferentes e você quer que ele te indique a mesma coisa, te mostre a mesma coisa. Não vai mostrar. Se você fez uma curva um pouco mais lenta do que essa tabela aqui, o seu cone pode cair ou não. Se a curva for mais rápida, ele às vezes não cai. Exatamente da mesma maneira que o bolo não assa. Se você fez um patamar, se você demorou mais pra chegar naquela temperatura, pode ser que o cone caia. E isso não significa que a temperatura passou daquilo que você determinou. Só significa que o tempo foi mais longo. Exatamente o que faz o bolo assar ou ele virar carvão. Você não mudou a temperatura do seu forno, ele continua em 180 graus. O forno da cozinha tá ótimo. É o tempo que você deixou o bolo que vai fazer a diferença. Porque a curva de queima de uma peça de cerâmica é uma combinação de temperatura e tempo. Por isso que a curva de queima é um gráfico. É a combinação das duas variáveis. O cone, ele só vai te mostrar a temperatura exata se você ficar espiando no visor e olhar exatamente exatamente o momento em que ele dobrou e chegou nessa graduação aqui igual esse filme. A partir deste momento, ele já não tá te mostrando mais a temperatura exata. Ele tá te mostrando a quantidade de calor que tem dentro do forno e que esse material de argila, que é o cone, a sua peça, está submetido. então voltando e só frisando, se você faz uma curva mais lenta e demora mais tempo pra chegar nessa temperatura, se você faz um patamar no meio ou no final, o cone vai cair, o que não significa necessariamente que a temperatura é maior. e a combinação desses dois, tempo e temperatura, gerou uma energia de calor, calorífica, dentro daquele forno que é maior do que o que o indicador tá mostrando. Porque o indicador tá te mostrando a temperatura. Deu pra entender agora? Então, como que você vai fazer? Você vai colocar o cone pra entender as áreas mais quentes do forno e as áreas mais frias, porque o cone é um ótimo mapeador, principalmente naqueles fornos que têm uma diferença maior. E você vai fazer uma leitura do cone com o indicador, com a peça cerâmica e ver se aquela curva de queima, naquela temperatura final, naquele patamar que você determinou tá legal ou se você precisa fazer algum ajuste. Mas não precisa se preocupar. Se a peça tá ok, tá com boa absorção, se você não sabe o que é absorção, assiste os vídeos que eu fiz de absorção que eu te ensino. Tá com boa vetrificação, o esmalte tá ok, como deveria estar. Não se preocupe se o cone de uma equivalente a uma temperatura mais alta caiu e o medidor tá mostrando uma temperatura mais baixa. Isso não significa que o seu forno tem problema. E se você quiser saber mais, eu vou ter o maior prazer de te explicar no meu curso de formação básica de química. Por um acaso tem diferença entre temperatura e calor? Sim, tem. A temperatura é a medida do quente e do frio. A unidade dela é o Celsius, o Kelvin, o Fahrenheit. é isso que o indicador tá te mostrando. E o calor é a energia acumulada do corpo. A unidade de medida dela é outra, é caloria. Você tá medindo o quanto aquele corpo tem de energia calorífica acumulada. São coisas diferentes. Então, esse é o motivo pelo qual a gente sempre recomenda. Coloca, vai fazer uma fornada, coloca o forno cheio, faz a carga cheia, não faz meia carga. Porque quanto mais peça ali dentro você tiver, mais corpo você vai ter. Corpo de peça, mais energia calorífica acumulada você vai ter. Ou seja, a sua queima vai ter um rendimento melhor sem você necessitar de tanto combustível inicial. Porque vai ter mais corpo acumulando essa energia e irradiando essa energia. Percebe? Então, quando você entende as coisas, tudo começa a fazer sentido. Você não precisa decorar e não precisa repetir receita pronta que as pessoas não te explicam exatamente o que é. Para que tudo fique mais claro. Uma boa semana para todo mundo. que as pessoas lindas que as pessoas Obrigado.